Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre Alia Libra e Isila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Obrigado. Como Alia Libra e Isila continua a filmar a série de TV e Manette, ele também continua a trabalhar pela música que ama. Trabalhando duro para sua nova música, que ele planeja lançar neste verão, Alia Libra e Isila está muito perto de seu final feliz. Alia Libra e Isila promoverá sua música com uma grande organização de festas. Para fazer isso, ele autorizou seu melhor amigo, Tarkif, a gerenciar a organização. Diz-se que Tarkif também é amigo de Isila Turcoglu e ele convidará Isila para esta festa, mas Alia Libra e Isila. Depois que Isila deixou a série e Manette, Alia e Isila não se falaram. Embora haja muitas notícias de que eles não estão mais em contato, eles estão se encontrando secretamente para que a série não seja prejudicada. No entanto, mesmo que Isila se junte à festa de Alia Libra e Isila, não será um problema. Porque todos sabem que estão juntos, e se Alia Libra e Isila for criticado pela produtora por esse motivo, Alia, que tem um caráter honroso, reagirá duramente a essa crítica. Esperamos que esse período doloroso termine e nosso amado casal retorne aos seus velhos tempos felizes mais rápido possível. Caros amigos que demonstram amor por Alia Libra e Isila, vamos repassar para vocês, nossos valiosos seguidores, à medida que recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fico saudável. Tchau.